Arondo! Arondo! Deixa a música aí, caralho! Arondo! A música de Ciroc é que eu tava gostando pra caralho, Arondo! Aí o Ricardo sabe todo dia essa música aí, é engraçado! Aí, parceiro velho! Aí sabe de música! Vai, Ricardo! Olha aí, Arondo, porra! Pega o beijo, parceiro! Não, deixa a música, porra! Essa música é boa! Agora essa aí é boa! Essa aí é a melhor! Pega o beijo, parceiro! Aí, Alonso! Essa é boa! Pega o beijo, porra! Ciroc aí, ó! Coração da vontade! Ela tá escutando as minhas coisas da mãe que ele tá dormindo! É, lá são boas! Dá uma 51 aí, dois! Eu me entrei, depois dos meus planos! Se perder, depois dos enganos! Cadê os peixes? Nós tamo cá! Tamo com a boroca cheia aqui já! Pega a sarda aí! Pega a sarda! Aí, ó! O Ricardo! O Ricardo arrochou! Aí! O Ricardo puxou duas! Pega aí! Ei! Faz igual o sapatão! Pega mesmo! Olha lá! O Bermuda! Olha lá! Pegou o grandão, ó! Olha lá! Essa aí é grande, cara! É grande, mãe! O grandão do Eloy! O grandão do Eloy! Eita puta! Que pariu, saco! Puta que pariu! Agora fudeu o som do palco! Tira o... Tira o... Tira o... Tira o... Não ponte, porra! Rapaz, que puta! Acabou o som! Não! Não! Agora... Fudeu! É resistente a água! Mas ela é resistente! Pera aí! Ó, Ricardo! Rapaz, Ricardo! Por que... Ricardo, por que... Por que que você não pediu para parar o som, pô? Agora tu jogou o som do cara dentro da água! Não, eu não tinha... A bateria... A bateria tinha... Com o nome do som! Rapaz, essa foi a ideia agora! Com o nome do som, pô! Ué, doido! Não liga não! Desliga ela! Desliga ela! Desliga! Desliga! É, pô! Vamos lá para a Pedra Branca agora! Tá aqui, papel! Tá aqui! Rapaz, isso é praga do Ricardo, bicho! Tu é! Deixa no sol, hein, velho! Deixa aqui na frente, ó! Deixa no sol! Não, não! Bateria tinha...